E aí Cê tá brincando né? Tô brincando o quê? Que cê vai gravar Lógico que vou, cara Então vambora Vambora então, caralho Já brinquei com você cara? Eu já menti alguma vez pra você? Eu não sou de mentir, cara, cê tá ligado Não, então vamos Sério que cê vai gravar? Mas é lógico, cara, eu já tô no game Mas é óbvio Que eu vou gravar Bom, eu tava falando Cês me tiraram a concentração Bom, gente, é o seguinte Como vocês se lembram do último episódio Que faz mais de duas semanas É, não foi muito legal o que aconteceu Não foi muito legal o que aconteceu Aqui, sabe? Então Agora eu vou tentar de novo Tentar de novo não, continuar, né? Mas Tá difícil Tomar no teu cu Já começou um filho da cu Ok, acho que eu tô mudando de ideia De lentamente Não, não, não Acabou o olho, caralho Já começou bem então Calma Eu tenho que abrir o segundo portão Eu não lembro, eu preciso de gasolina, né? É, é isso mesmo Calma, deixa eu ver se meu fone tá certo ou tá certo Eu não lembro É, eu preciso de gasolina se não me engano E... Eu perdi o fio da meada Não lembro o que eu estava falando Não lembro o que eu estava falando, gente Só sei que depois da minha quase-morte eu fiquei três semanas sem jogar isso E agora eu vou tentar novamente Eu já vim aqui? Ai, eu já vim aqui Foi aqui que eu quase morri do coração, ó Quebrou essa porra É, nem fudendo que eu vou aqui de novo É, eu vou voltar, nem a pau Ok Pois então Eu tenho que continuar, né? Porque não pode parar Se parar a gente estagna Não pode estagnar na vida Sempre pra frente E eu espero que agora eu consiga passar Porque deu medinho Espero que agora você não quase morra Não, cara Eu já fui no médico Fiz um check-up Meu coração tá bom Mentira, não fiz nada disso, óbvio Mas meu coração tá bom mesmo Então, eu tô no necrotério Mas eu tô pensando ser a mente O que você acha? Eu tô pensando... Isso aí, você vai parar depois desse vídeo Esse detalhe Mas... Você tá indo direto pro... Mas... Eu tô achando que Talvez não seja aqui Que tenha... Aqui é uma... Aqui é uma sala Aqui foi aquela... Nossa, essa sala Essa sala Eu odeio ela com todas as minhas forças É... O que eu tava falando? Ah! Talvez... Caralho! Tinha um bicho me picando, mano Que intenso Eu tava... Ficou minha barriga, velho Talvez... Eu tô no morgue Eu esqueci o que que significa Porque hoje meu inglês Tá... Tá nota 10 Eu já vim aqui? Necrotério E... Talvez o outro óleo não esteja aqui Eu não tenho certeza Eu não vim aqui Já vim aqui? Eu não lembro disso aqui Ah... Eu acho que eu não cheguei a vir aqui Porque eu quase morri do coração Daí eu falei melhor não Aí você arreou Aham Ou já vim aqui? Não sei, velho Não sei Eu não sei se eu já vim aqui Eu tô muito perdido Ah, eu já vim aqui sim Aqui é a porta que eu tenho que abrir O máximo que vai acontecer É se eu morrer do coração de novo Ah não Para, cara Eu não posso morrer, cara Qualquer coisa eu aviso sua irmã Eita... Será que é aqui que eu tenho que entrar? Tem alguma chave? Não Talvez eu precise de uma chave pra entrar Você não tinha que ir no necrotério Falar com o doutor Com o médico Falar com o doutor Você acha sinceramente Que tem um doutor pra conversar aqui? Beleza, né? Não Tranquilo Não, eu já tô no necrotério Eu já tô no necrotério E eu já 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 Porra Eu tô com amnésia Jogando amnésia Com amnésia Eu já botei o óleo Ok Aqui eu não vim Puta água Ih Ah, mano Vamos parar Não, não Então A partir de hoje Os episódios vão ser de 3 minutos Na moral O que é isso aqui? Gravados durante o dia Haha, nossa Ia ser Os esquemas Gravados durante o dia Na moral Com acompanhamento médico Não força também a amizade, né? Espera Olha Não foi você que quase morreu Ah, isso é relativo Vamos ver se é que Então foram vocês dois Bom Essa água aqui era do bem Ela não era do mal Até agora Águas Água não tem problema nenhum Porque o meu que tá dentro dela Tem esse detalhe Tem esse pequeno detalhe Mas Sinceramente Eu não sei o que eu faço Eu vou pra esse lado Ai Eu não gosto desse jogo, cara Aqui foi onde eu peguei o primeiro óleo Beleza Aqui eu já vim, eu não sei Não, essa porta não abre Eu vou sair daqui Que susto Ai, caralho, acabou o óleo Fudeu, agora eu não vou enxergar necas Agora que eu não enxergo nada mesmo Se eu pular aqui Ah, eu já caí aqui, eu acho Para, caralho Ah, velho Não, não é run Mas Mas Houve um velho choque Eu já vim aqui? Eu não lembro de ter vindo aqui Hum Ai, acho que eu já vim aqui Para falar a verdade Eu não lembro, mas eu acho que eu já vim Ah, eu já vim aqui É, tá difícil, tá difícil Eu preciso de um óleo Óleo É tão bonito falar óleo Olha Olha Não, óleo Foi boa essa Vai, cara Depois das 3 da manhã Qualquer piada Depois das 3 da manhã Ai, caralho Foi piada isso? Essa foi boa Diz que é nóis Ai, caralho Muito otário Ok, eu vou me jogar aqui Não sei porquê Ah, cara Eu tô muito perdido Eu não sei sair do necrotério de qualquer maneira Eu falei Eu vou sair, mas eu não sei sair Então não adianta E agora eu tô sem óleo Para melhorar a minha situação Tu não tinha colocado óleo É, acabou, né, velho Você pensa que eu sou o que, mano? Caralho Sou o homem infinito? Óleo infinito? Sem óleo fode tudo a vida Muito mais Eu tô muito perdido Você não tá ligado Ai, aqui foi um inferno Eu não quero mais vir aqui Trauma Caralho, eu achei óleo Que susto Ô vaca, que você tá chupando o cano, maluco? Para com essa porra Tem uma vaca aí chupando o cano Uma vaca não, um touro Ah, velho Porra Tem um touro chupando um cano Eu não sei explicar, cara Antes não era gay Agora é gay Ah, velho Tem culpa aí, tem uma tarântula Tentando me transformar no Peter Parker Aqui Peguei o Tinder Box Não sei Não creio que eu achei óleo ali Sinceramente, foi muita cagada Nossa Legal, legal que os caras me dão muito Tinder Box Eu não quero Tinder Box Eu quero óleo Eu quero óleo Ok, essa sala é do inferno Ela me deixa tonto Eu não sei onde eu tô indo É um preview da nossa morte Eu não sei onde eu tô indo, mas Literamente Você não sabe nem o que você tem que fazer, mas Não, o que eu tenho que fazer eu sei Eu tenho que abrir o segundo portão Que tá prevenindo o acesso à sala do doutor Simples Caramba Mas Eu não sei o método que eu devo utilizar pra fazer isso Mas Como faço? É, tem esse pequeno detalhe Porém Tem esse pequeno Porém Será que eu preciso de uma chave? Aqui eu já vim? Já Foi aqui que eu salvei De quando eu quase morri Eu saí daqui Será que era aqui que eu vou embora? Ah Ah Consegui embora dessa porra Beleza Eu vou procurar em outro lugar Sinceramente Aqui eu acho que não é não Já olhei tudo, cara Se for, eu tô fudido Se for, fodeu Será que... Não, eu não tenho nem certeza se dá pra eu entrar em outro lugar Esse pequeno porém também Esse outro porém, né Nada que um rolezinho aí Não descubra É, eu não curto dar role aí em castelo Ok Tá, tá presa Tá trancada com um cadeado com uma combinação Ah, tenho que pegar na sala do doutor Não dá pra você chutar a combinação até ser conseguido Mano, eu vou chutar tua boca se eu não parar de falar merda Lógico que não dá, né? Mesmo se der, você sabe... Como você é violento, cara Ai cara, você sabe que violência é o chiclete Violência combina com amor E amor combina com... sei lá Achei óleo Ô meu Deus Ô meu Deus Ô sete, você curte violentar umas... Para cara, que horror velho Você é doente? Sou você que falou Porra Você que falou Beleza mano Você quer falar, você fala Agora não vem falar doença Sobre meu Sobre... Você que falou que violência aí Não, ele tá falando violência entre eu e o roide Não entre outra mulher Ha Eu e o... Então você curte violentar uns homens Ai caralho Olha Tô repetindo só as palavras É, só só distorceu ela um pouco Elas Só um pouquinho Só um peco Não, é só uma interpretação de outro Como? Como o que? Uma interpretação? Cara, são 4 e 15 da manhã, vamos foder 4 e 15 da manhã é o melhor horário cara Quando eu der 4... Eu gosto mais de umas... 4 e 20 Gosto de 4 e 20 23, eu vi Brincadeira, eu não sou dessas Ok, eu vou ter que voltar pro sanit... Nossa, eu ia falar sanitário Eu tenho que voltar pro... Como é que é o nome? Necrotério É lá mesmo Nossa, tu dá a ver cara Meco, eu ia falar sanatório Mas daí eu acabei tentando falar sanitário E daí o necrotério e vai tomar no cu Deixa eu tomar meu café Entendido Eu ia fazer uma piada, mas... Já esqueci Essa foi boa de qualquer jeito também O importante é... O importante é... Atenção É não perder o gingado Ok, eu vou pra cá Puta, esse me lembrou uma música Qual? Esqueci Caralho, vai tomar no cu, velho Que música? Que que ele falou? Isso me lembra uma música Qual? Esqueci Não, o que que você tinha dito pra lembrar isso? Eu falei gingado Gingado sensual Ok cara, eu to muito perdido, na moral Eu vou... Gente, se demorar muito Vocês sabem né, que eu vou cortar o vídeo Porque... Calma... Calma... Não, não, sinceramente Tem uma escada ali Acabei de ver Não é possível você ver as coisas e você finge que não veio pra falar isso né Não faz sentido Não, eu não achei o que que eu tenho que fazer Eu simplesmente vi uma escada ali, mas eu não tenho certeza se eu tenho que ir pra lá Ah cara, eu quero que se... Não, eu não vou pra cá Eu to dando volta, cara Eu não quero dar volta Eu quero achar o que eu tenho que fazer, irmão Caralho, eu to muito dando volta Eu sou muito perdido Que cego em tirotei Se alguém prender algum de vocês dentro de um calabouço Não me chame pra ajudar Porque eu me perco Dentro Opa, cara A primeira coisa que eu ia pensar pra não sair de um calabouço É ligar pra ela Ah não, duvido que não Serial mesmo? Olha, eu acho que se eu pudesse ligar Eu ia ligar pra polícia Ai ai cara Você não sabe de nada Se ligasse pra mim Seu mundo seria 100 vezes mais feliz Sim Com certeza Ai, tem uma escada É aqui essa porra Onde é a escada? Eu só preciso achar a escada Será que ali é a sala do doutor? Você não tinha achado a escada? Mano, você que eu queria da tua vida um pouco Caralho Caralho Tá me repetindo agora, filho da puta? Não, eu to procurando o cadeado mesmo Geralmente o cadeado fica nas trancas É mesmo, velho Geralmente... Pulso Nada, eu to pensando sinceramente Que eu tenho que entrar nessa sala E tá ali o negócio Mas tá trancado E eu não tenho chave Daí sabe como é, né? Tipo, eu não sei o que fazer Doutor! Eu não me engano Meu Alanzão Meu Alanzão É Corinthians Mas você não é São Paulino? Eu falo o que eu quiser, né velho A última vez que eu chequei Eu tinha livre arbítrio Pra falar do que eu quisesse Por isso que eu to te perguntando Ah, foi uma pergunta isso? Pra mim foi uma conclusão precipitada Sim Não, não, não Foi uma pergunta Sim senhor, eu sou São Paulino Algum problema com isso? Ou não gostou? Ah, eu vou morrer! Ok Eu só queria saber mesmo a informação Ai, calma Acho que eu achei Achei! Ah, molecote! Achei na cagada! Quer dizer, na cagada não, né? Porque eu resolvi Por que você não acha na cagada nesse jogo? O que tu vai cuidar da tua vida? Você já falou isso três vezes Só nessa gravação Então você vê como você cuida bastante da minha Falou Beleza Só pra... Ah, agora você ficou quieto, né? Só pra ficar ligeiro Beleza, achei um... Ele saiu da compra, eu não acredito Eu esqueci de botar o escape no culpado Eu odeio quando eu faço isso Nossa, também ele tomou uma patada na cara que até... Vai tomar no seu cu Calma, cara Desculpa pelo torcido aí É que eu fui na piscina hoje e engoli muita água Tá É sério, irmão Que sentido Quando eu engulo a água eu fico tossindo muito, cara O dia inteiro, é sério Olha cara, acho que você tem um probleminha Mano, se você beber água normal, você... Mano, engolir água e beber são coisas diferentes, né gente? Vamos combinar Você engole até onde eu tenho Mano, você devia engolir tanta merda que você fala pra você ver Ou Eu tô fazendo progresso Eu descobri o que eu tenho que fazer Quer dizer, eu tô indo... Mas ninguém te perguntou nada Nossa senhora, os moleque tão no cor Isso aqui é a conferência dos... Dos equinos Dos cavalos Cavalo... Ai, caralho Ai, caralho Não Ai, ai Tô fazendo progresso, clã Só espero que tenha óleo aqui Caralho, peguei algo Tanque, combustível Tanque Ai, mas meu óleo vai acabar brevemente Ok, peguei combustível Caralho Se você levant... NÃO 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 Eu tava brincando, não é pra você levantar, caralho E acabou meu óleo Agora fodeu tudo Tudo que é mais sagrado Fodeu na minha vida Eu vou... Nossa, eu tô preparado pra gritar já E eu tô sentindo que eu vou ficar tonto Eu sabia que aquela porra ia levantar, mano Se você sabia por que você ainda ficou desesperado NÃO LEVANTA VOCÊ NÃO LEVANTA VOCÊ Eu não te fiz nada, sério Eu fiz pro outro lado Você deu um paixão Amigo Sério que não tem um olhinho aqui? Ai, cara, tem Não sabia Um olhinho? Salvei Quer dizer, tô salvando Ok, não tem mais nenhum olhinho Sério é um? Sério é um? Um óleo Na cozinha Como vocês acendem o fogão? Nem me vem falar que é com gato É, mano É elétrico Estão muito otários, cara Desculpa, cara Eu pego duas pedras Sou rústico mesmo Mano, tem um cara se arrastando aqui atrás de mim Pelo menos ele não tem perna Então eu tô no lucro Como sobe nessa porra? Como sobe? Achei Beleza Beleza, gente, estamos fazendo progresso Assim que eu curto Ai meu Deus Ai meu Deus Eu já citei hoje que eu lavei meu cabelo com shampoo Eu vou te bater, maluco É sério, cara Eu não tô gostando Eu tô me sentindo Mano, raspa essa bosta então Bosta não, mas respeito com meu cabelo Você chama isso de cabelo? Porra, Reginaldo Vai deixar? Olha o Regis, mano Ele que é o mascote do Bombril Calma, cara, eu tô brincando Só brincar devolve uns bonecos, velho Ah mano, esse filho da puta vai levantar, né? Eu tô ligado, cara Eu tô ligado as suas intenções Ele que é meu? Ele tá só guardando, você dá uma bobeira Eu tô ligado Não levanta, seu filho da puta Abre a porta É nois, caralho Vamos, clã É nois Seu clã é solo? Eu sou solo Ok, tem uma carta Hoje, vou avisar antes já Meu inglês hoje tá falhando Ah, eu já falei no vídeo Meu Deus Eu tô repetindo muitas coisas hoje Tchau, tchau